Zezil é piloto de avião experiente, costuma compartilhar um pouco da profissão nas redes sociais. Sempre quando um avião nosso sai da manutenção, eu mesmo gosto de afinar ele. Afinar, ajustar, vendo se todos os parâmetros estão corretos, se está tudo bonitinho, os parâmetros motores. O piloto comercial conta que nos mais de 30 anos de carreira nunca passou um susto no ar. Tudo porque sempre respeitou os próprios limites e os limites do avião. Zezil pontua algumas regras importantes para se fazer um voo seguro. Primeiro, um piloto bem treinado. Segundo, olhar as condições psicológicas do piloto, se ele não está voando cansado, se a aeronave está com boas condições de manutenção, não, nunca economizei em manutenção. E se nós temos autonomia suficiente e o peso, o balanceamento da aeronave. Com isso, olhando todos os fatores, nós conseguimos chegar em uma boa viagem e no voo seguro. No último sábado, um avião executivo da Embraer Turbo Hélice, conhecido como Bandeirante, caiu em Barcelos, interior do Amazonas, deixando os 14 ocupantes mortos. Cinco eram goianos. Chovia forte no momento da queda, mas as causas da tragédia ainda estão sendo investigadas. Sobre voar com mau tempo, Zezil faz algumas ponderações. Gente, turbulência não derruba avião. Chuva realmente é desconfortável, a turbulência é desconfortável, mas a gente tem estrada de chão, tem muito mais turbulência do que certas nuvens. Logicamente, tem várias tempestades aí que são muito fortes. E hoje em dia a gente tem a tecnologia. Hoje em dia a gente tem a internet que dá até a velocidade dos ventos nos níveis que a gente quiser, dá as condições das nuvens no nível que a gente quiser. Está tudo na internet, está tudo no celular, está tudo no programa que nós aviadores usamos. No começo do ano, duas aeronaves caíram em Goiânia, deixando três mortos. O primeiro caso foi no Jardim Guanabara. O piloto tentou fazer um pouso forçado em uma região de mata. A passageira não resistiu aos ferimentos. No mês seguinte, um outro avião caiu em cima de casas na Vila Mutirão, região noroeste da capital. Quatro pessoas ficaram feridas e dois irmãos perderam a vida na tragédia. Nos dois casos, as condições meteorológicas eram boas. As causas dos acidentes ainda são investigadas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, tanto o avião que caiu em Manaus quanto os que caíram no começo do ano, aqui em Goiânia, estavam em situação regular, ou seja, poderiam realizar voos. Goiás é, inclusive, o quinto estado com a maior frota de aeronaves do país. Só este ano foram 22 novos registros. No total, são mais de 1.400 veículos aéreos privados. Goiânia hoje, né? Goiás é o segundo polo de manutenção de aeronaves do país. Perdemos, obviamente, para São Paulo, porque nós temos Sorocaba, que é muito forte com aviação regional, com aviação de pequeno porte. Agora, nós temos aqui mais de 50 oficinas de excelência no estado. Nós temos aqui hoje mais de 180 aeródromos funcionando dentro do estado de Goiás, alguns, inclusive, para operações por instrumento. O próprio Santa Genoveva hoje está entre os cinco ou seis aeródromos com o maior movimento no país devido a essa aviação regional. O agronegócio é muito forte. Nós dependemos muito da aviação agrícola, que é outro fator também determinante. E a nossa aviação agrícola é muito mais eficiente até do que a aviação agrícola norte-americana. Das pouco mais de 1.400 aeronaves particulares registradas em Goiás, cerca de 470, ou seja, 33%, estão em situação irregular. Georges Ferreira, advogado especialista em aeronáutica, explica que a lei para se ter uma aeronave em circulação é rigorosa, e necessária. As aeronaves certificadas, que é mais utilizado pela aviação executiva, o empresário, ou o proprietário da aeronave, ou o operador da aeronave, que são vários termos, ele tem, primeiro, obrigação de ter todas as manutenções da sua aeronave rastreáveis. Ele tem obrigação, por exemplo, sempre que a aeronave dele precisa fazer a manutenção, ele precisa levar essa aeronave a uma oficina certificada, ele tem que levar essa aeronave, que tenham mecânicos certificados, que sejam certificados pela fábrica, que tenham carteira, que sejam credenciados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ele tem que usar essas peças também que sejam rastreáveis, ele é obrigatório a fazer revisões periódicas, em alguns casos, a cada 50, 100 horas, ele tem que fazer inspeções maiores, a cada mil horas, por exemplo, ele tem que praticamente desmontar a aeronave inteira. Para quem vai contratar um voo particular, o advogado dá algumas dicas. Quando você vai em uma empresa de táxi aéreo, você vai verificar, inclusive, o prefixo. O que é o prefixo da aeronave? São aquelas letras, são cinco letras que cada aeronave aqui no Brasil, todas começam com P. Você pode entrar dentro do site da Agência Nacional de Aviação Civil, você clica lá o RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, tem um campo que você coloca essas letras e aparece toda a ficha da aeronave, o proprietário, o operador, se está em dia, manutenção, aparece, inclusive, lá embaixo, em vermelho, que não está autorizado para táxi aéreo, e em verde, se está autorizado para táxi aéreo. Obrigado.